Olá gente, boa meus santos e minhas santas, um santo e abençoado domingo para todos nós. Então, nossa união a Jesus pode ser comparada àquela que existe entre a videira e também os ramos. É este o mistério que celebramos em toda a Eucaristia, mas de maneira especial neste quinto domingo da Páscoa. A liturgia é a celebração do mistério de Cristo em nós e também da nossa vida no mistério de Cristo. Viver, então, os mandamentos, sobretudo o mandamento do amor, é o principal compromisso que brota deste grande mistério de união entre nós e também o Senhor. O evangelho de hoje é a primeira parte, então, do capítulo 15 do evangelho de João, onde Jesus faz aquela comparação, como acabamos de falar dela, dele mesmo como videira. Jesus vai insistir na vital comunicação que existe entre o tronco e também os ramos, reforçando pelo uso do verbo permanecer. Então, ao mesmo tempo, Jesus apresenta a exigência de que os ramos deem frutos. Jesus utiliza, então, uma imagem simples, muito conhecida para os ouvintes, então, ali na época, e que hoje também deve ser, então, uma realidade para acolhermos e também buscarmos saborear dessa experiência. Hoje também, então, podemos perceber de que Jesus renova o seu apelo de permanecer em seu amor. A seiva boa que nos faz, então, produzir abundantes frutos com a qualidade dele também. Celebramos a Páscoa de Jesus, que acontece em todas as pessoas que realizam ações concretas a favor da vida, vencendo a exclusão, a discriminação e a morte. São os ramos produtores dos frutos de Jesus no mundo de hoje. Amém. Por isso, só para destacar de que o evangelho de hoje, temos, então, como já falei, essa metáfora da videira e também dos ramos, com a qual Jesus fala da sua união profunda com os que aderem a ele. O amam e vivem também as suas palavras. Videira e ramos não são duas coisas, mas uma única planta. Têm a mesma seiva, vivem a mesma vida, dão os mesmos frutos. Vejam, ceia, podemos dizer que é contexto. Videira é o texto e vinho, quase texto. E aludem a Eucaristia. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu morarei neles e ele em mim. Seu pretexto é o Salmo 80, que relê a história de Israel a partir da metáfora de uma videira plantada por Deus, com tanto amor e vigor, que cobre, então, toda a terra. Mas foi abandonada e devastada. Jesus é a videira e nós os ramos, cuja fecundidade, porém, depende da união com ele, cumprindo os seus mandamentos. A fecundidade não é automática. É a fecundidade do amor. Que se concretiza na prática verdadeira dos mandamentos de Jesus, sobretudo no seu mandamento. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco em oração como de costume, em um lugar em que eu me encontro bem, recolho-me, então, imaginando Jesus que se encontra ali no cenáculo com seus discípulos. Contemplo a cena, vejo quem ali se encontra. Peço aquilo que quero, que é justamente permanecer em Jesus, observando suas palavras e seu mandamento. Amar os irmãos e as irmãs, assim como ele nos amou. e buscando tirar proveito, rumino cada palavra, deixo ressoar em mim as palavras do Senhor e as contemplo. Que o Deus de ternura e Pai de compaixão nos ajude e nos favoreça nesse início de mês e nos torne ainda mais dignos do seu amor para transbordarmos o seu amor, dando os frutos necessários nesses tempos. Um santo e abençoado, Domingo. 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 Domingo.